Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no nosso podcast e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, é muito bom estar aqui com vocês, fazendo esses programas, falando um pouco sobre a Palavra de Deus e hoje aqui nesse podcast eu estou recebendo o Pastor Saulo. Amém. Saudades, Pastor Saulo, gravar com o Senhor. Também estava, já tem uns dias, né? Já tem uns dias, Pastor, daí. Seja bem-vindo, Pastor. Prazer, uma honra estar aqui de novo, tá, Carol? Pastor, já esteve aqui no Minha História, né, Pastor? O Senhor pode me gravar mais conosco. Amém, estamos aí. E hoje nós estamos aqui, nós vamos falar lá do capítulo de Lucas 10, a parábola do bom samaritano, pastores. Também. Pode parecer que é um assunto assim, que todo mundo fala, mas pra mim é uma das parábolas mais, como que eu posso dizer, mais complexas, mais... Significativas. Significativas. Significativas que tem, né, assim, mais profundas. Ensinando valores, né, tanto espirituais como humanos, né? Como humanos. Ela é profunda, né, o ensinamento dela. Então, eu começar assim, a parábola do bom samaritano, ali a gente vê que tá vindo, né, é... Certa ocasião, um perito, né, da lei levantou-se e perguntou, né, perguntou a Jesus, Mestre, o que eu preciso fazer pra enredar a vida eterna? E Jesus respondeu, fazendo outra pergunta, o que que tá escrito na lei? Respondeu Jesus, como você... como vê... como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como assim mesmo. E Jesus respondeu, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Lembrando aqui que nesse período, nessa passagem, ainda eles estavam sob o domínio da lei mosaica. Sim. Certo, né? Jesus não tinha ressuscitado, não tinha morrido e ressuscitado ainda. Aí, Jesus respondeu também, mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Sim. Aí eu pergunto, quem é meu próximo, pastores? Quem é o nosso próximo? É, porque isso é muita confusão. Eu acho que essa parábola, como a irmã já tem dito, é essencial para a nossa compreensão do que é o cristianismo em si, o próprio cristianismo. Se nós observarmos essa parábola, é resultado da primeira pergunta, né? O que farei para herdar a vida eterna? Então, nós podemos entender que amar o próximo está ligado à própria vida eterna que nós vamos herdar, né? E a parábola, a gente às vezes esquece a razão, o motivo dele ter contado essa parábola, nós focamos só na parábola. E é uma das mais extraordinárias parábolas de Jesus, né? Ela é tão poderosa que ela influenciou o mundo secular. A gente pesquisar na internet, bons samaritanos, nós encontramos hospitais, nós encontramos casos de recuperação de drogados, né? O bom samaritano. Porque impactou. Mas essa parábola, ela é uma conclusão de uma pergunta que traz uma resposta para quem a fez. Então, quem é o meu próximo? Como a irmã diz. Esse homem, a Bíblia diz aqui, quando o Senhor fala, se você respondeu bem, faça e se viverá. E aí vem uma palavra muito importante, querendo justificar-se. E esta palavra que está no texto do Bíblio, ainda é, muitas vezes, a nossa própria posição. Nós queremos justificar, dizendo, às vezes, que não sabemos o que é o nosso próximo. Ou, às vezes, escolhendo o nosso próximo. Fazendo uma escolha. Fulano é meu próximo. Agora, Beltrano não é. Para nos encaixar nas minhas expectativas. Nas minhas expectativas. No meu julgamento. No meu perfil. No meu perfil. Então, isto é muito importante. Eu acho que o assunto de hoje aqui é muito pertinente. Porque nós ainda estamos, às vezes, nessa colocação, nesse rapaz. Nós queremos nos justificar. Ah, eu não sei quem é meu próximo. Quem é meu próximo? Dentro da pergunta que a irmã nos lançou aqui. E Jesus vai mostrar, então, que o próximo é aquele que precisa. Aquele que necessita da gente. Seja de quem. Independente que seja, quem seja. Que seja uma pessoa amiga. Uma pessoa conhecida. Ou, até mesmo, às vezes, um adversário. Uma pessoa que se opõe a gente. Mas, a partir do momento que ele tem uma necessidade, ele é o nosso próximo. A partir do momento que ele tem uma necessidade de um socorro, de um auxílio, ele é o nosso próximo. Esse é o nosso próximo. Não importa o nosso grau de amor por ele, ou ele por nós, de parentesco, de conhecimento. Não importa. Precisou, é o meu próximo. Não é, pastor? Sim. É interessante demais essa questão. E, como já foi dito, tema de controvérsias, né? Porque alguns querem ter o próximo, aquele que encaixa. Ou, aquele que não me tira da zona de conforto. A Bíblia, no texto áudio da Bíblia, João 3,16, nos fala, nos mostra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus sofreu o ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, a gente compreende um contexto de um próximo. A raça humana necessitada de um amor glorioso. E, ação ao próximo, compreende o fruto espírito que emprega a bondade e a benignidade. Como disse o pastor, bendito com propriedade, que próximo é aquele que precisa da minha ajuda. Próximo é aquele que está necessitado de algo. Eu posso muito bem dizer que amo alguém. Eu amo, 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 eu amo. Só que, esse falar é comparado à bondade. Mas a benignidade é a ação da bondade. Porque Deus amou, amou o mundo, até aí não resolveu o problema. Se Deus, se o texto para aqui, porque Deus amou, não teria resolvido o problema da humanidade. Mas Ele amou, bondade. E quando Ele fala o mundo, é a humanidade, né? É, isso, amou o mundo, né? Então, bondade. E qual que é a ação dessa bondade? Benignidade. Que deu o seu filho, ou seja, agiu. Então, certo, pastor, que alguém pode dizer que ama o amor teórico. Porque quando Ele dá o seu filho, Ele está praticando esse amor que Ele tem. E Ele deu procura, né? Ele não fez acepção de pessoas. Foi a humanidade toda. Sim. Lógico que tem, Ele fez uma, né? Tem que crer, mas foi o mundo. Mas o amor de Deus, Ele é para todos. Para todos. Agora, depende da pessoa, assim, né? Se querer, ser o objeto desse amor, Foi entender que o é. Eu achei uma palavra do pastor, daí, na sua fala, assim, muito importante. É a zona de conforto. A gente vê alguém, às vezes, que é o nosso próximo, está na necessidade. Mas, para o auxiliar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. É o que nós vemos aqui com sacerdote e com levita. A religião que eles praticavam dentro da lei, para eles auxiliar aquele que está à beira da estrada ferido, Ele tinha que tirar os dados de conforto. E eles não queriam? Havia proibições. Aparentemente, que o homem estava morto. Eles não podiam tocar no morto. E, para ir até ele, eles iam sofrer, às vezes, julgamento dos demais sacerdotes, dos demais levita. Então, isto aqui, que é um grande desafio nosso, para auxiliar, às vezes, o próximo. É sair da zona de conforto. Às vezes, vai dar trabalho, né? O sacerdote, o levita, às vezes, para ir até ele, se ele tivesse morto, tudo bem. Eles poderiam tocar. Depois, eles teriam que passar por um ritual de purificação. Ia dar trabalho. Mas, eles estavam, provavelmente, indo para a adoração. E, como que eu vou me contaminar? E, não posso ir para a casa de Deus. O que é mais importante, né? Aí, eles tiveram... Isto, isto. O que é mais importante? Eu ir para casa de eu prestar um culto, apenas de teórico, ou, quando eu auxilio um carente, um próximo, eu não estou agradando a Deus do mesmo jeito? Ou, talvez, até mais? Até mais. E, agora, pastor, deixa eu introduzir uma questão aqui. Porque, quando eu falo assim, ah, o meu próximo, o meu próximo é quem eu convivo, quem eu amo? É muito fácil para eu poder socorrê-lo, ajudar. Mas, geralmente, quando chega esse próximo, esse próximo não é tão bonito, né? Esse próximo que aparece... Não é cheiroso. Não é cheiroso, não é tão bonito. Às vezes, é uma pessoa que... Não é simpático. Não é simpático. Talvez seja até um desafeto, a pessoa te persegue, a pessoa já falou de você. Porque eu amar quem me ama e quem é correspondido, até a Bíblia fala, isso é muito fácil. Esse próximo é fácil. Mas, esse próximo que não é bonito. É bonito que eu sou assim, esse próximo que... No bonito é o sentido de caráter, às vezes, de relacionamento com a gente. Eu nem conheço mesmo, nem, não, né? O Jesus, ele traz um impacto a esse rapaz, esse doutor da lei que está conversando com ele. Quando ele mostra dois judeus, não socorrendo um judeu, introduz um samaritano, como a mamãe disse, um inimigo cultural de um judeu. Um inimigo religioso do judeu, né? Uma inimizade que já vem de séculos, até os dias de Jesus. Aí, Jesus está mostrando que o próximo, como a irmã disse, não é aquele que a gente ama. Porque, naturalmente, a gente procura ajudar. Uma pessoa que a gente ama, que está no nosso convívio diário. O afeto é recíproco. O afeto é recíproco. Aí que está a questão. Eu vou fazer que, quando eu precisei, vai fazer para mim também. É, aí não tem galá-dão com isso. Não tem galá-dão. Agora, quando pega alguém que é um inimigo, como esse samaritano e judeu são, e o samaritano, que é desprezado pelos judeus, e também, os judeus, eles também desprezam os judeus e prestam socorro, trazendo para a nossa época, podemos imaginar um componente do Hamas, hoje, lá na faixa de Gaza, se fosse essa parábola hoje, eu uso dizer, que descia um terrorista do Hamas e socorreu o judeu. Ele chocaria. Você sabe que alguém vai ficar chocado com essa palavra. Falou a minha palavra aqui. Sim, eu pensei intencionalmente. Porque um judeu, talvez, socorrer um panorista, talvez seja mais aceitável. Mas um... Na nossa mente. É, na nossa mente. Na nossa mente. Eu sei que até a minha fala pode... Vai chocar. Mas é isso que eu estou falando. É isso que aconteceu. Passou um judeu do exército de Israel e viu um judeu ferido, um civil, passou de longe, não importou. Aí vem alguém que pertence ao Hamas, um terrorista, e socorre aquele judeu civil ferido e o lepa numa estalagem. Se um judeu me ouvir falando isso aqui, ele vai ficar chocado. Não, mas é isso que Jesus fez. Exatamente. O próximo, nosso, é aquele que tem uma necessidade. Independente da nossa afinidade, da nossa ideologia, às vezes, ser contrária. Precisou. Precisou. O que Jesus espera é que a gente o socorra. E isso, o que sempre me tem impactado, quando eu leio e estudo essa parábola, já pregui algumas vezes, o que me traz o impacto é justamente a primeira pergunta. Está relacionado à vida eterna. Então, se eu não praticar este ato, se eu não fizer isto com o que precisa, a minha própria salvação está em risco. É porque, na verdade, você não está amando o outro como a si mesmo. E se fosse você, no lugar daqueles que deu ferido, que foi assaltado e ainda bateram nele. Mas aí, falando ainda do próximo, e o próximo, quando a gente ajuda o próximo, geralmente o próximo é ingrato, né? O próximo não tem reciprocidade, isso também não conta. Ele continua sendo meu próximo, se ele tem a necessidade, eu posso ajudá-lo naquele momento. Sim. Porque, às vezes, a gente espera gratidão. Em retorno. Em retorno. Sim. Isso é importante, muito importante. Porque, se nós esperarmos, que efeito a graça causou em nós? Mas, pegando um gancho no que o pastor Saulo falou sobre a pergunta de Jesus aqui, a questão do religioso, quando ele pergunta quem é o próximo, parece que a tonalidade da pergunta, talvez assim, é alguém igual a mim, correto? Igual, porque alguém que cumpre os deveres como eu cumpro, porque o senhor sabe, né, senhor Jesus? Mas, assim, em outras palavras, eu sou o cara, né? Eu sou um perito da lei, eu sou uma esclima. É alguém no meu nível, né, senhor? Claro, tem que ser alguém igual, bom, igual a mim. Talvez passe essa resposta, né? É. Um do seu nível. É muito interessante, porque estava no período da lei mosaica. E a lei, ou você cumpria ela na totalidade, para você ter acesso à eternidade, ninguém conseguia cumprir a lei na sua totalidade. Aí, tanto ele faz, olha, e ele pergunta, qual que é, né, fala aí o que é a lei. Aí, ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele não estava, aí Jesus respondeu para ele, olha, você não está amando o próximo como a si mesmo, você já está descumprindo a lei, você é perito da lei. Quem tem o sentimento religioso, desse texto, se coloca sempre superior ao outro. E a Bíblia vai me dizer que, pelo contrário, eu tenho que julgar, me julgar sempre menor que qualquer irmão, independente da posição dele, da condição dele. Eu sou menor, porque eu nunca vou querer ajudar alguém que eu me sinta maior que ele, né, e se eu me colocar superior, aí pode acontecer que a ação da minha bondade seja de arrogância, de prepotência. E não é isso que Jesus queria, Jesus queria de fato uma entrega, falando, vocês façam o que eu fiz para vocês. É isso, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Voltamos. Nós estamos aqui no podcast falando com o pastor Salto, pastor Daí, né? Sobre a parábola do bom samaritano, quem é meu próximo? É interessante que ele é um doutor da lei. Um escriba, né? Ele vai ensinar aquilo que ele sabe. E ele vai também praticar aquilo que a lei lhe determina. E na lei diz, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. A lei sempre vai mostrar que o sujeito do nosso amor é aquele que é o nosso amigo. E aquele que é o nosso inimigo é para ser odiado mesmo. Né? Olho por olho. Dente por dente. Dente por dente. A lei da reciprocidade. Te feriu, fere ele. Só que Jesus, ele vem com um conceito muito mais elevado. E é isso que vai chocar esse doutor da lei. Esse certo doutor da lei que a Bíblia nem diz o seu nome. O que você aprendeu é isto. E às vezes a gente até condena a pergunta, essa postura dele, ele querendo se justificar a si mesmo. Mas o que ele aprendeu a vida toda foi isto. Por isso que eu falei, está no período da lei. Está no período da lei. E Jesus vem mostrar que a essência da lei mesmo é isto aqui. É por isso que ele conta essa parábola. A gente, na nossa cultura, a gente nem consegue entender ou absorver o impacto que trouxe para aquele homem que está ouvindo. Sim. Para a nossa cultura. Mas para ele foi algo muito forte quando o Senhor disse para ele, agora você vai fazer da mesma maneira. Como esse samaritano fez, usou um samaritano como um padrão de exemplo. O samaritano que socorreu, né? Quebrou tudo, Jesus. Quebrou todos os padrôs. Eles não cumprimentavam o samaritano. Eles não entravam na cara do samaritano. Eles evitavam passar por samaritano nas suas viagens para não pisar num território samaritano. Tão grande era a separação. E agora vem o Senhor dizer que este samaritano socorreu um judeu. Enquanto os outros compatriotas passaram de longe. Isso nos traz para nós, agora imagine nós, que somos ensinados todo o tempo a amar os inimigos. Como deve ser, então, a nossa postura diante disso na palavra do Senhor Jesus? Os judeus foram ensinados a odiar os seus inimigos. Nós vamos ensinar, desde o princípio, a amar os inimigos. E aí eu não posso escolher quem é o meu próximo. E tem que tirar todo esse romantismo do amor, né? O amor é uma ação. Ação. O amor não é sentimento. Não é sentimento. E outra coisa, aí eu vou fazer uma pergunta até polêmica. Por exemplo, mas eu vou estender a mão ao meu próximo numa necessidade? Se esse próximo, por exemplo, é o meu pai que abusou de mim na minha infância? É um vizinho ou um tio? É esse monstro? Ele é meu próximo? É o próximo. É o alvo da graça. É o alvo da graça. É imerecido. É imerecido. É o alvo da graça. Eu, há poucos dias, vi uma certa iluminação da palavra que sempre nos traz um impacto. E eu até já falei isso. Eu estava conselhando alguém e ver aquela iluminação. Eu falei e depois ministrei na igreja. O amor. Nós temos uma certa definição de amor. O pastor Adair acabou de dizer que amor não é só um sentimento. Amor é uma pessoa em si. O amor é uma pessoa. Deus é amor. E quando é para nós praticar o amor, o amor já é um mandamento. Sim. Amar é um mandamento. Agora, amar a quem? Eu, nessa iluminação que veio, eu aconselhei uma pessoa e foi muito bom. Nós temos que amar as pessoas apesar dos seus defeitos. Porque nós também temos efeitos. Sim. Porque a gente procura amar a pessoa pelas suas qualidades. E isso é muito fácil. Nós não devemos amar a pessoa pelas suas qualidades. Nós temos que amar a pessoa apesar dos seus defeitos. Apesar do seu... O amor, ele só vai funcionar quando o objeto, meu amor, eu identifico nele defeitos e o amo. Qualidade não precisa de amar. Não precisa ter amor por uma pessoa quando eu foco nas suas qualidades. Não precisa de amor. O amor é justamente para nos dar condição de conviver, de relacionar, de auxiliar, de socorrer alguém Que a gente identifica defeitos, mas o ama. Porque quando Deus nos ama, João 3,16 Deus nos ama apesar de todos os nossos defeitos. É porque eu acho que quando a gente tem que ser benção, benigno, tem que ser para todos. Eu vou citar o exemplo do sol. O sol, ele vai nascer todos os dias, no mesmo lugar, esse povo E ele vai iluminar, aquecer a todos. Ele não vai fazer distinção. Ele vai ser luz, ele vai ir para todos. Sem distinção. Sim. Jesus citou isso, né? Citou isso. Para mostrar o amor de Deus. Para bons e para injustos. A chuva. E é interessante que você... A mãe Carol disse assim, pegando um gancho aqui no que o pastor falou Sobre a questão de independente de quem seja o alvo, né? E quando a gente pensa, normalmente para a gente fugir da responsabilidade A gente olha para a gente, mas eu não tenho condição Aí não dá, como eu vou ajudar? Eu não tenho, eu vou trazer para a gente cá, eu vou fazer o quê? E aí, Paulo escrevendo as Coríntias, ele vai usar uma questão interessante Ele falou assim, olha, os crentes da Macedônia não têm condição Não tinham condição E eles foram generosos E aí ele vai usar essa figura de quem não tinha Para gerar desejo em quem tinha condição Então, quando a gente confrontar até, né? Para confrontar E é importantíssima uma questão Que o alvo, o sujeito, né? O objetivo de alcançar um próximo É alcançar o indivíduo Independente da condição Porque às vezes alguém da alta sociedade Precisa da nossa ajuda E alguém que está em condição de rua Precisa da nossa ajuda Então, independente de como ele esteja Tem que olhar para o indivíduo E o tipo de ajuda E o tipo de ajuda Porque a gente acha muito que a ajuda é só financeira Só financeira, uma palavra Muitas das vezes O financeiro é o de menos que a pessoa precisa E esta é uma realidade Quando se fala de socorrer um próximo A gente foca só na necessidade Às vezes material E uma palavra a gente ouve muito Às vezes a expressão de algumas pessoas Ah, se eu fosse rico, eu ia ajudar Talvez eu então nunca possa ajudar ninguém Porque eu nunca vou ser rico É Agora é só 10 minutos para ouvir 10 minutos E pastor Me lembrei agora Eu creio que é pela graça Teve uma ocasião Exatamente vai encaixar bem nesse texto De uma família necessitada Um irmão com problema de saúde Ligo para eles Eu fiz umas 4 da tarde De uma quinta-feira De feriado E aí Não está passando mal Pego ele O que o pastor vai fazer Coloco em carro Vamos para o hospital Quando foi na hora do culto Eu já fui planejando E aí Mensagem para um Mensagem para outro Tal, 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 tal Aí a família Pastor, o senhor tem que ir embora Por quê? Porque hoje tem culto Aí eu falei O meu culto hoje é com vocês Aquilo trouxe um impacto Tão grande para eles Porque eles não esperavam Aquela palavra E na realidade Eu quase que caí Na religiosidade Não realmente eu tenho que ir embora Mas o meu culto naquela noite Foi com eles Era servir eles Era servir eles A igreja ficou organizada Claro que a gente mandou contato Com os obreiros Os obreiros fizeram Realizaram culto Mas o meu culto naquela noite Foi com aquela família Eu tenho certeza Que eles ficaram Saiu da sua zona de conforto Será que todo mundo da igreja Que sentiu sua falta Entendeu? Está vendo? É isto aí É sair da uma zona de conforto Aquele dia que o senhor precisava Sem vir mais daquela família A religiosidade vai dizer Que o nosso culto a Deus É somente lá Cantando o hino Dando glória a Deus Mas aqui é um culto a Deus Prático Praticando o amor No hospital Ou dentro de uma casa De pessoas enfermas Na rua Estão ali do lado O culto está lá Eu também estou cultuando a Deus Eu acho A palavra de Deus Extraordinária Jesus falou Venham benditos Entram Para o golo do teu senhor Porque eu estava a nu E vocês me vestiram Eu estava com fome E vocês me alimentaram Eu estava doente E vocês me visitaram Aí eles assustaram Mas quando é que isso aconteceu? Quando foi que nós te visitamos? Quando foi que nós te alimentamos? Quando você fez um desses pequeninos Vocês fizeram a mim Isto é muito forte E do outro lado Quando deixamos fazer Deixamos fazer a ele também Mateus 25 Mas Dentro da parábola Que nos confronta A cada dia Nós temos que sair Dessa razão de conforto Como o pastor Adair acabou de dizer É servir É amar Ah ele É cheio de defeitos Mas amá-lo apesar dos defeitos Ele tem me perseguido Ele tem feito isso comigo Ele tem Mas ele tem que ser objeto Meu amor Porque da mesma forma Eu tenho milhões de defeitos E Deus me amou a si mesmo Apesar Apesar Dos meus defeitos Ele me amou por nele Apesar dos meus pecados Deus não me ama Pelas minhas qualidades Que eu nem as tenho Para atrair o olhar de Deus Ele me ama Por causa de si mesmo Porque ele é Por causa de si mesmo E nós amamos uma pessoa Por causa daquilo Nós recebemos do Senhor O amor de Deus Foi derramado Em nossos corações Eu acho que Lá em Primeira Coríntios O capítulo 13 O capítulo do amor Tem alguns versículos Que eu acho que definem O que é o amor O que não é amor E o que o amor faz A partir do quadro O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Agora o que que ele é Tudo espera E tudo suporta O amor nunca perece Mas as profecias Desaparecerão As línguas cessarão O conhecimento Passará Pois em parte Conhecemos E em parte Profetizamos Aí depois fala Quando porém vier O que é perfeito O que é imperfeito Desaparecerá Mas não é O que é o amor O que não é e o que é E quando a gente Entende isto Nós temos uma visão Melhor de quem É o nosso próximo Quando a gente Compreende essa verdade A gente olha E compreende Quem é o nosso próximo Tudo sofre Tudo A neta lógica É Abrimos mão É lindo Abrimos mão Dos nossos Próprios conceitos Acerca de alguém Abrimos mão Do nosso conforto Da nossa zona De conforto Eu sou pastor Tem que estar lá no culto Lá Os irmãos Tem que me vir Lá no culto Lá A gente abre mão Do conforto Se eu não for no culto Eles vão Às vezes um domingo Até Não Vamos abrir mão Esse Esse Agora o meu Próximo Precisa de mim É porque eu falo assim Se a igreja tem um estacionamento E tem um obreiro Um irmão Que fica lá Cuidando do estacionamento Vai O que é isso Ele está cultuando Está cultuando Prestando serviço Prestando culto Sim Está servindo Está servindo Um princípio interessante Ninguém vai conseguir Claro que nós estamos falando De uma visão cristã Não uma visão puramente humana Mas nenhum cristão Vai conseguir ajudar o próximo Se ele não entender Quem ele é No senhor Se ele não entender Que agora Ele nasceu De novo Não para viver a vida dele Mas para viver a vontade Do senhor Quando o senhor Jesus Lá na Quando ele Ele pega Ele se desveste Da roupa De sacerdote Pega uma toalha Uma bacia Com água Ele só Consegue não Ele só faz aquilo Porque Jesus Não tinha medo De perder nada Ele sabia Quem ele era No senhor O que que vão falar De mim Vendo eu lavar O pé Pastor Saulo O que que eles vão ver Vão falar de mim Não Ele sabia Quem ele era Ele tinha certeza Que ele não perderia nada Então Nós só vamos conseguir Viver a vida cristã Se nós entendermos Quem somos em Deus Que nós somos Além de filhos Nós somos Representantes Gente é muita honra Peraí O braço de Deus Agindo por minha vida Por nossa vida Através de nós Através de nós O senhor precisava disso Não Ele escolheu Fazer isso Através de nós Que privilégio O que está falando Pastor daí É muito interessante Muito forte A gente vê alguém Necessitado Ô Jesus Abençoa o fulano Visita o fulano Mas às vezes Ele vai abençoar o fulano E visitá-lo Através de mim É o que o pastor É o que o Tiago falou Alguém chegou com fome Vamos orar Não, não é orar Por ele E despede Despede Ele se alimenta O senhor está Fazendo Ele está operando Ele está agindo É ele que está abençoando Através de nós Eu levo uma cesta Eu levo às vezes Um remédio Eu levo um abraço Uma oração E tem a A dispensa de estar farta Uma palavra de amor A dispensa de estar farta Eu preciso de um abraço De uma palavra De um carinho Uma vez Eu tive uma situação Com o irmão E o que mudou Tudo aquilo É que uma noite Eu fui na casa dele Depois do culto Até meia noite Quando eu fui sair Para vir embora Eu abracei Ele disse Sim, Jesus te ama Mas eu também te amo E a gente não é bom Eu não estou falando Porque eu sou bom Porque Deus fez aquilo Acontecer naquele momento E eu tinha um problema Com essa pessoa E ele O que levou ele A cair em si E me chamar A casa dele E eu fui Nós fizemos um concerto Foi Deus Fizem lembrar isso Então quando a gente faz É o Senhor Fazendo através de nós Operando E nós não temos mérito nenhum Nenhum Por isso que é Condutores da graça E condutores da graça Quando a gente fez Abençoou a pessoa O pastor veio aqui em casa E fez isso O mérito não é nosso O Senhor fez através de nós Glória Só ele Eu falei na igreja Terça-feira Última Que nós não somos de nada E uma coisa que me trouxe Apocalipse 4 Quando aqueles seres Os anciãos Os 24 anciãos Tiram a coroa E lançam aos pés Do Senhor Só o Senhor é digno Nós estamos aqui no céu Com coroa na cabeça Mas nós não merecemos Nada disso Eles arrancam a coroa E lançam aos pés Do Senhor O Senhor que é digno Nós somos Lá no céu Reconhecimento Que não há dignidade No ser humano Por nada Nem por a coroa Que está na cabeça Que Deus colocou E aqui na terra Nós fizemos O mérito do Senhor Socorremos o próximo Amamos o próximo Reconhecer que o próximo É aquele que precisa de mim No momento que ele necessita Não importa a sua necessidade O Senhor está fazendo Travendo de nós E sempre lembrar Que eu também sou o próximo Sim De alguém De alguém E eu também posso não encaixar Nas expectativas De o próximo Daquela pessoa E a pessoa não fica presa a isso Também há uma figura De linguagem Nessas três pessoas Que prejudicou Esse judeu Tem os salteadores Que além de levar aquilo Que era dele Bateram nele Lógico Passou depois um sacerdote E passou um levita E o papel do levita É servir mesmo Mas na vida A gente vai encontrar Essas pessoas Aqueles que vão levar As nossas coisas Não sofrer Não sofrer E às vezes vão levar Mas às vezes vão levar Ainda vão te ferir mesmo Não falo só de ladrões Furtos e roubos Não São várias coisas Ou aquele também Que está vendo você lá Mas simplesmente Não pode parar Porque ele tem O compromisso dele Está passando Você não pode ser Esse tipo de pessoa A prioridade É sempre você Talvez o egoísmo E o levita Aquele que está indo Para cultuar Para servir ao senhor E quando ele vê um lá Não Eu preciso ir cultuar Aquele Esquecendo que talvez O meu primeiro culto Seja de servir Me pôr na miséria Do outro E ajudar A gente vai encontrar Essas pessoas Vamos encerrar aqui Sim Toda hora Com certeza E vai chegar no tempo E vai cantar Um das associações Dos levita É o louvor Vai cantar Até que ama Mas não demonstrou Mas não demonstrou E tudo Finalizando aqui O que nós temos Que entender Cada um de nós Que tudo reflete Na pergunta Vida eterna Será que aqueles Que estão fugindo Do próximo Que necessita Que carece Vão herdar A vida eterna Pela palavra de Jesus Não Então eles precisam Nos preocupar Jesus chamou Jesus chamou Judas De amigo E Jesus Tava sendo hipócrita Falta Não É o exemplo máximo É o exemplo máximo Jesus era amigo de Judas Judas não era amigo de Jesus Mas ele era amigo de Judas Muito obrigada Passores Obrigado pela honra Obrigado pelo convite Passou o salvo E encerra pra gente Senhor nós te louvamos Por este momento Que passamos aqui E que estes momentos Quando transmitido Possa abençoar vidas Servir de um canal De benção Da tua parte É o que eu te peço Em o nome de Jesus Amém 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 Tchau, tchau.